Bom dia, quarta-feira, de modo especial, com o anjo da guarda, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre, me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-nos o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Daqui a pouco, ao vivo, no colo de Jesus e de Maria, oito da manhã.